Eu sei, é terrível quando você tá fazendo a prova, o professor chega em pé do lado da sua carteira, olha pra baixo e fala em voz alta pra todo mundo. Prestem atenção, alunos! Eu sempre achava que eu tava errando tudo, véi. Falei, caralho. O cara olha pra mim e não vai gritar isso, véi. Tô fudido, véi. Pior de tudo, né? É a gritando teu ouvido, pra você ouvir, véi. Eu odiava isso aí, tá? Porque eu nunca dava esse grito do meu lado pra eu saber que eu quero errado, tá ligado? Eu tava lá do outro lado da sala e fazia... Não, deixa eu falar, não ajuda nada, véi. Não ajuda nada, véi. Eu tô na dúvida aqui ainda. Não ajuda nada, véi, de falar.